Gostaria de esclarecer a minha posição, uma vez que essa semana já tivemos alguma confusão sobre esse assunto, mas eu gostaria de deixar claro a todos aqueles que estão nos assistindo pela TV Senado, de que a minha posição com respeito ao Código Florestal, ele se divide em duas partes. A primeira é quando nós falamos sobre a questão da reserva legal. E aí não há, na minha avaliação, nenhum reparo, não há nenhuma consideração, não há qualquer coisa a ser dita com respeito à reserva legal, quando o relator na Câmara, o Aldo Rebelo, fez o relatório e trouxe para esse relatório, foi aprovado com grande maioria na Câmara Federal, dando a possibilidade para que os produtores, todos aqueles que vivem no campo, terem reconhecido, na época em que fizeram as suas conversões, pela lei da época. Nada mais justo, nada mais correto, nada mais certo, portanto, não temos nenhum tipo de problema nessa discussão. E também é onde foi reconhecido que até quatro módulos fiscais regionais de cada uma das regiões possa ser obedecido, possa ser dado através desse módulo fiscal, o módulo rural, a tranquilidade para os pequenos produtores, sem a necessidade de eles fazerem a recomposição vegetal, mas sim não poderem aumentar mais o seu desmatamento para aqueles que não fizeram dentro dos seus quatro módulos fiscais. Aonde está a discussão e aonde eu entrei na discussão e que muitas vezes parece que nós ficamos, todos nós, em lados opostos? Não. Eu irei trabalhar para que nós possamos fazer um código florestal que seja a altura daquilo que se busca e que dê tranquilidade ao campo. Então, a minha ressalva nesse momento, e nós vamos discutir muito, é só sobre a questão das APPs, aonde, na minha interpretação, tem uma interpretação dupla daquilo que se quer fazer e daquilo que está escrito. E conversei com vários senadores aqui na Casa, pedi para que vários deles fizessem a leitura do artigo 8º da Emenda 164, e nós constatamos que vários senadores têm opiniões diferentes sobre esse assunto. Inclusive, juristas que já foram consultados dizem a mesma coisa, um interpreta de um jeito e outro de outro. Pois se nós estamos buscando uma lei para trazer paz no campo, tranquilidade para o produtor, resgatar aqueles que estão na ilegalidade, entre aspas, e dar a eles toda essa tranquilidade para trabalhar, creio eu, meu caro presidente Jaime Campos, que nós não devemos fazer uma votação que nós mesmo não entendemos.